Parabéns a você, desocada, querida, muitas felicidades, muitos amos definidos. Parabéns a você, desocada, querida, muitas felicidades, muitos amos definidos. Não é Sofia, nada. Tudo. Como é que é? É Fim, é Fim, é Fim, é Fim, é Fim. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Parabéns a você, desocada, querida, muitas felicidades, muitos amos definidos. Parabéns a você, desocada, querida, muitas felicidades, muitos amos definidos. Aplausos